Meus amores, hoje a Tia Sandra veio fazer com vocês a revisão de história com os conteúdos do mês de abril. Temos como conteúdos o berço do homem americano e patrimônio cultural. Então, peguem o material de vocês, fiquem atentos, depois dessa revisão, vocês façam a releitura, ok? Antes de fazer a avaliação de vocês de história. Então, vamos seguir em frente. A chegada do homem à América. Os primeiros habitantes a povoar a América usualmente são denominados de que? De povos primitivos. Por quê? Por estudiosos que consideram a história antes da escrita um período sem história. Então, esses estudiosos, eles consideravam a história antes da escrita um período sem história. Naquele período, os humanos também deixaram vestígios de quê? De seu cotidiano, de sua vida, de sua história. Por isso, vamos passar a chamá-los de povos primeiros. Nós temos aí, crianças, uma gravura aí ao lado, né? Ele o quê? Como que ele representava o cotidiano do seu dia a dia? Através o quê? Das pinturas rupestres, não é isso? Nas paredes das cavernas. Olha, eles se vestiam de quê? De peles de animais. E usavam o quê? As cavernas para se proteger do vento, do sol e da chuva, não é isso? O povoamento das Américas começou onde? Em São Raimundo Nonato, aqui no Piauí, na Serra da Capivara. Então, é o berço que é da civilização, tá ok, crianças? Existem algumas teorias que, como aconteceu o povoamento do nosso continente, nós não temos como saber de certo quando e onde os primeiros habitantes viveram. Mas nós temos o quê? Algumas teorias fundadas por quem? Por estudiosos, né? Por esses estudiosos. Então, eles falam dessas teorias. Que a Tia Sandra vai falar algumas aqui para vocês. Quero que vocês olhem aqui para esse mapa, né? Vou falar da teoria do Estreito de Berge, onde ele diz que o homem chegou à América aproximadamente, né? Há 15 mil anos, né? E que ele percorreu esse caminho aí, né? Onde tem essa ponte de gelo aí, entre a Ásia até o quê? Da Ásia até a América do Norte. Essa é a teoria de quem? Do Estreito de Berge. Está mostrando lá, ó. Eles indo lá da Ásia até chegar à América do Norte, ok? Dizem que eles levaram o quê? 15 mil anos, aproximadamente, né? Vamos falar da Malay e o Polinésio, não é isso? Que o homem chegou à América há 30 mil anos, atravessando o quê? Diversas ilhas, ilhas aí da Polinésia, né? Da região da Polinésia. Está também aí mostrando, tá? Onde ele saía aí, tá? Onde diz aí que ele fez esse percurso aí. 30 mil anos, atravessando essas diversas ilhas até da região da Polinésia. Temos também a teoria o quê? Australiana, né? Que diz aí que o homem chegou à América há 30 mil anos e também atravessando as ilhas a partir de quê? Da Austrália, ok? Aí nós temos a teoria também da Niede Guidon, que é a arqueóloga, né? Francesa, que toma conta lá daquele parque, né? Do Parque Nacional da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, do berço do quê? Do homem americano, não é isso? Do Museu do Homem Americano. Ela não descarta nenhuma dessas possibilidades, mas ela acrescenta outra possibilidade, a de que o homem atravessou a América pelo Oceano Atlântico aproximadamente o quê? Há 50 mil anos. Então, ela não descarta a teoria do Estreito de Bergo, da Malay e Polinésia e nem a australiana. Ela apenas acrescenta dizendo que esse homem levou o quê? 50 mil anos para atravessar o quê? O Oceano Atlântico, né? Então, está aí mostrando este mapa, todas essas teorias, todas essas teorias, como a Tia Sandra havia falado, de como, né? Mas nós não temos de certo como eles chegaram aqui, no nosso continente. Aí nós vamos falar um pouco, os povos primeiros procuravam na atual América o que era necessário para a sua sobrevivência. O que é que eles faziam? Eles pescavam, eles caçavam, coletavam frutos, raízes, né? Para quê? Para se alimentar. Era o quê? Uma maneira de sua sobrevivência. Além de fazer o quê? Instrumentos para o seu próprio uso de quê? De pedra lascada e de ossos de animais, né? Que ficavam lá jogados e eles faziam o quê? Esses instrumentos para o seu próprio uso. Então, eles vieram, né? Diz aqui que os primeiros procuraram a atual América para o quê? Para a sua sobrevivência. E que eles caçavam, pescavam, né? E faziam todos esses materiais, tá? Todos esses instrumentos, né? Para usar no seu dia a dia. Então, que vocês possam olhar em casa direitinho esse mapa, ok? Agora, eu vou falar sobre o que é um patrimônio. O que é o patrimônio? Significava inicialmente o acúmulo de quê? De bens ou riqueza de uma pessoa, de uma família ou de uma empresa, né? E patrimônio passou a designar tudo o que o homem cria ou valoriza, né? Deixou de ser só aquele acúmulo de bens, de riqueza. E passou a ser o quê? Tudo o que o homem cria ou valoriza. Seja ele fazendo o quê? Com as mãos ou com a mente, sozinho ou em grupo, né? E o que são esses patrimônios? São os monumentos, as obras de arte, as festas, as danças, as músicas, as comidas, os saberes, né? As técnicas, a nossa linguagem, a nossa maneira de quem de falar. Então, tudo isso é o quê? É patrimônio, né? Como a Tia Sandra já havia falado, tudo o que se cria com as mãos ou com a mente, sozinho ou com outras pessoas. Nós temos aí um patrimônio, não é isso? Temos esse patrimônio, a Tia trouxe essa foto pra mostrar pra vocês. A nossa igreja belíssima de Nossa Senhora dos Remédios, né? Que é um patrimônio aqui da nossa cidade de Picos, né? Que faz parte do quê? Do estado do nosso Piauí. Então, está aí esse patrimônio belíssimo, né? Que igreja linda, não é isso? Então, é um patrimônio, é um monumento. E o patrimônio, ele pode ser o quê? Material e imaterial. Agora, a Tia Sandra vai mostrar o que é um patrimônio material e um patrimônio imaterial. Patrimônio material, já está falando material, né? É composto de quê? Ele é composto de monumentos, que são o quê? As praças, teatros, museus, igrejas, entre outras construções existentes, né? Em outras regiões. Que devem o quê? Esse patrimônio material deve ser conservado pelo fato de contribuírem o quê? Para a história do país. Então, por que nós temos que conservar? Conservando sempre limpinho, valorizando sem quebrar, não é isso? Sem sujar, porque se nós não conservarmos esses patrimônios, eles vão deixar de existir. Então, as gerações futuras, os filhos de vocês, né? Os netos de vocês não irão, né? Encontrar esses monumentos, esses patrimônios. Então, patrimônio material, que são os monumentos, essas praças, esses teatros, museus, igrejas e várias outras construções que devem ser conservadas por todos nós. Porque faz parte do quê? Da história do país. Isso nós temos aqui ao lado. A foto do Museu Osildo Albano, que é um museu aqui da nossa cidade de Picos, que é um patrimônio material daqui da nossa cidade, né? Temos aí a praça, não é isso? Essa praça belíssima, que fica localizada lá em Oeiras. Ali, logo ao lado, nós temos o casarão das doze, o quê? Janelas, que também é o quê? É um patrimônio material, né? Nós temos aí também, que fica ao lado desta praça, lá em Oeiras, o cineteatro, tá? Esse teatro aí também, que é o quê? Um patrimônio material, que deve ser o quê? Preservado e conservado. É por isso, gente, que nós fazemos esse passeio até Oeiras, pra que vocês possam ver o quê? Oeiras é uma cidade histórica, né? E que tem muitos monumentos, muito patrimônio a ser o quê? A ser valorizado, a ser visto, né? E que nós passamos o quê? A valorizar a partir do momento em que nós conhecemos. É por isso que nós, do Colégio Santa Rita, fazemos esse passeio com vocês. Até lá, Oeiras, porque Oeiras é uma cidade que é histórica, não é isso? Então, patrimônio material. Agora, eu vou falar sobre o patrimônio imaterial, que é composto de práticas, de danças, músicas, culinária, linguagens, festas, rituais, lendas, né? Conhecimentos e técnicos que o ser humano, ou sozinho ou em grupo, reconhece como parte integrante do seu patrimônio cultural, ou seja, da nossa cultura, que faz parte da nossa cultura. As danças, as músicas, a culinária, não é isso? A comida de cada região, a maneira de falar, as festas, né? Que nós participamos, os rituais, essas lendas que são contadas, não é isso? Pelo povo, não é isso? Então, nós temos aqui, ao lado, nós temos a nossa cajuína, que é feita do caju, não é isso? Temos aqui a lenda do cabeça de cuia, que é uma lenda bastante conhecida no nosso estado do Piauí, né? Temos aqui as quadrilhas, não é isso? Que é o quê? São danças, festas riquíssimas aqui do nosso estado, que são o quê? Patrimônio imaterial, que são o quê? Essas práticas que fazem parte da nossa cultura, não é isso? Então, aqui estão os patrimônios imateriais. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Que fica onde? Lá em São Raimundo Nonato, né? Esse parque fica onde? Em São Raimundo Nonato. É um grande sítio arqueológico, reconhecido pela Unesco como o quê? Patrimônio mundial, vem pessoas o quê? Do mundo inteiro visitar esse parque, tão rico em acervo rupestre, não é isso? Em o quê? Em artefatos que comprovam a existência que esse homem primitivo esteve aqui, através daquelas teorias, não é isso? Então, este parque é rico em vestígios e por isso é um grande auxílio para a história. Lá existem sítios arqueológicos com várias pinturas rupestres e rastros de um passado bem distante, né? Desse homem primitivo que esteve aqui, né? Que nós não podemos dizer de fato como eles chegaram até aqui. Nós temos aquelas teorias através de estudiosos, né? A arqueóloga Niede Guidon, que a Tia Sandra falou lá, comentou até da teoria dela, que ela diz que não descarta nenhuma das outras teorias dos seus colegas, não é isso? Nem do Estreito de Berg, nem da Malaia Polinésia e nem da teoria australiana, né? Ela diz que o quê? Ela acrescenta que o homem atravessou o Oceano Atlântico há 50 mil anos. Então, a arqueóloga Niede Guidon, que foi responsável por essas grandes descobertas aí no parque da Capivara, ela realizou e ainda realiza, né? Essas pesquisas sobre essas pinturas e esses artefatos encontrados nessa região. Contribuindo para a construção da história antes da escrita. E se ela não pega, né? Se ela não valoriza, se ela não cuida desses artefatos encontrados, dessas pinturas rupestres para comprovar, né? Para que os homens primitivos vieram aqui. Eles aqui foram o berço da civilização. Onde tudo começou, nós não estaremos aqui com esse parque nacional, né? Da Serra da Capivara, tão rico em acervo, né? Em artefatos, certo? E falar um pouquinho agora sobre as pinturas rupestres. O que é que esses registros rupestres são o quê? Na forma aqui de pinturas presentes, onde nas paredes rochosas do parque, né? Desse parque. Elas representam a maneira como os grupos da época o que se comunicavam. Por isso, são de todos o quê? Formatos, tamanhos, cores, temas, né? Formas. Então, essas pinturas, elas estão lá, onde nas paredes rochosas desse parque, né? Lá, eles representavam o quê? O seu cotidiano, a sua maneira de viver, né? O que eles vivenciavam no seu dia a dia. Nós temos aí as pinturas rupestres. Estão vendo aí que lindas? Aí ao lado, né? Que elas são de vários tamanhos, cores, formas, né? Então, estão aí essas pinturas rupestres, onde o homem usava o quê? Essas gravuras, o quê? Para se comunicar. Porque até então, ele não dominava a escrita. Ele representava o seu dia a dia e se comunicava através dos seus desenhos. Através dessas pinturas rupestres. Aí está uma perguntinha. Foram encontrados outros vestígios, além dessas pinturas rupestres? Aí tem, além das pinturas rupestres, encontraram na região utensílios domésticos, orçadas humanas, fogueiras fossilizadas, ferramentas de pedra lascada e uma série de artefatos que comprovam a existência desses grupos humanos desde muito tempo. É isso aqui no Piauí. Então, através de quê? Além dessas pinturas, nós temos o quê? Essa região com vários utensílios domésticos, essas ossadas humanas. Olha aí a figurinha ao lado. A nossa foto ao lado está mostrando o quê? Essa ossada humana, essas ferramentas de quê? De pedra lascada e de ossos que o homem fazia e uma série de outros artefatos, de outros objetos que comprovam a existência desses grupos humanos que por aqui passaram no Piauí. Certo, crianças? Temos aqui, agora vamos falar da arqueologia. E o que é arqueologia? Aqui ao lado, nós temos a foto de um arqueólogo. Ele está o quê? Trabalhando. Ele está trabalhando, fazendo o seu trabalho. Então, o que é arqueologia? A palavra arqueologia tem origem de duas palavras gregas, achaios e logos. E significa o quê? Estudo das coisas antigas, né? Mas hoje o arqueólogo não estuda só as coisas antigas, como ele também estuda as coisas do presente, não é isso? Ok, crianças? E como é o trabalho de um arqueólogo? O trabalho do arqueólogo não é só escavação. Então, está dizendo que ele não vai chegar em qualquer lugar e só vai escavar aquele local. Antes de escavar, é importante encontrar o quê? Um sítio arqueológico. Então, primeiramente, ele tem que encontrar esse sítio arqueológico, né? Aí, o que é que ele vai fazer? Definir a região que será estudada dentro daquele sítio arqueológico, né? E aí é que ele vai fazer o quê? Os métodos de quê? De investigação, né? Esse trabalho científico se chama o quê? Prospecção. Toda essa investigação, né? Depois que o arqueólogo encontra o quê? Esse sítio arqueológico, né? E que define essa região que será estudada. Então, isso é chamado de quê? De prospecção. E o que é essa prospecção? É a procura de sítios arqueológicos na área de pesquisa. Como a tia já havia falado, Encontra esse sítio, vai fazer o quê? Essa pesquisa, né? De onde o quê? Vai ser estudada aquela região ali, tá? Então, é isso, criança. O que é prospecção? É a procura de quê? De sítios arqueológicos na área de pesquisa. Ele está ali, ó. Fazendo a limpeza do material, né? Dos artefatos que ele encontrou. Pra começar o quê? A sua investigação. Ok, crianças? Outros parques, outros parques arqueológicos do Piauí. Além do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá em São Raimundo Nonato, nós temos outros parques ricos em história, em acervos, né? Em pinturas rupestres, né? Então, a tia trouxe aqui o Parque Nacional de Sete Cidades, que está localizado nas regiões de Piracuruca, Piripiri e Brasileira. Que também possui o quê? Muitas pinturas rupestres e uma rica história. Olha que lindo o parque. Nós temos, a Tia Sandra trouxe fotos desse parque. Eu creio que alguns de vocês já tenham conhecido também esse Parque Nacional de Sete Cidades. E quem não conheceu, que vá conhecer, porque é belíssimo, tem uma rica história e tem um acervo muito grande dessas pinturas rupestres, certo? Trouxe também o Parque Nacional da Serra das Confusões, que dão esse nome o quê? De Serra das Confusões, devido que a incidência do sol bater nas pedras, né? E vai ofuscando a cor das pedras desse parque. Então, é por isso que é chamado o quê? De Parque Nacional da Serra das Confusões. Ele está localizado nas regiões de Guaribas, Santa Luz e Cristino Castro, que constitui o quê? O maior parque do Piauí e da região nordeste do Brasil. Então, está aí o maior parque do Piauí e da região nordeste do Brasil. Então, olha que belas fotos também. Quem não conheceu ainda, né? É o lugar que é um parque a ser conhecido, porque é belíssimo também, né? Assim como o Parque Nacional da Serra da Capibara, Parque Nacional das Sete Cidades e Parque Nacional da Serra das Confusões, nós também temos vários outros parques, mas que a tia só trouxe esses para mostrar para vocês, tá? Então, beijos das tias e boa prova. Então, crianças, vocês releiam esse conteúdo, tá? Do berço do homem americano de patrimônio cultural para que vocês possam fazer uma boa avaliação, certo? Então, a tia deseja a todos vocês uma boa prova, sucesso e muita atenção na hora de responder a avaliação de vocês.